Os episódios mais pitorescos do governo anterior aconteceu nos primeiros dias, depois que Bolsonaro assumiu a faixa. Você vai lembrar, Frumento, era uma entrevista coletiva do Paulo Guedes, acho que a primeira como ministro. E foi naquele esquema quebra-queixo lá, todo mundo esticando o microfone e pergunta quem grita mais alto. E nisso, uma repórter insistentemente perguntava pra ele sobre o Mercosul. E o Mercosul, e o Mercosul, e o Mercosul, e o Mercosul. O Guedes só ignorava, até que uma hora ele explodiu e falou, o Mercosul não é prioridade. O que o Mercosul? Quero saber de Mercosul. O Mercosul não está na pauta de prioridade do governo. O que você quer saber de Mercosul, assim? Aí a repórter fala, é que eu sou argentina? Cara, é o que importa pra ela. Ela é uma correspondente. E o Paulo Guedes já deixou bem claro que as relações com os nossos vizinhos, até pelas questões ideológicas do presidente, não seriam uma prioridade. Aliás, não foram. A cada vez que Bolsonaro podia, esculhambava o presidente da Argentina. Um dos filhos dele, de uma maneira extremamente deselegante, mas não surpreendente, foi lá e publicou um post tirando o sarro do filho do Fernandes, que é uma drag queen. Então as relações foram muito tensas. Agora temos presidentes, mais ou menos, ideologicamente alinhados. E não à toa, até mantendo uma tradição, a primeira visita internacional do presidente Lula será a Argentina. Ele embarca logo mais a Argentina e Uruguai. Está conosco pra falar sobre esse assunto, Regiane Bressan, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina. Professora, bom dia. Obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia a todos. O que o Brasil tem a ganhar com essa reaproximação com a Argentina? O Brasil já liderou protagonismo regional, não apenas no Mercosul, mas em toda a América do Sul. Com a mudança de governo, a gente deve retomar esse protagonismo e recuperar, inclusive, relações políticas que são muito importantes, não apenas na área diplomática, como na área econômica. A gente não pode esquecer que o principal mercado para os nossos produtos industrializados é ainda a Argentina. Então, o principal parceiro de commodities, de matérias-primas, é a China, Estados Unidos, mas os nossos produtos industrializados é a Argentina. Então, retomar essas relações é importante também para a área econômica. Além disso, a gente fortalece a agenda internacional em áreas importantes e estratégicas para o país, áreas, questões de fronteira, por exemplo. Então, retomar essa relação é crucial para o protagonismo, para a inserção brasileira na região. Eu não sei se essa estatística continua valendo. A Argentina é a nossa terceira parceira comercial, né? Exatamente. Para produtos industrializados é a primeira, mas é a terceira no ranking geral. E a reaproximação do Brasil com a Venezuela? A Venezuela é essa sim, teve relações cortadas com o Brasil nos últimos quatro anos. O que pode haver de interessante para o Brasil nessa relação com, não esqueçamos, um ditador, que é Nicolás Maduro? Megália, o que eu defendo em relação ao Brasil se aproximar da Venezuela? Imagine que nós sempre faremos fronteira com a Venezuela. Problemas de interdependência sempre vão acontecer. Questões de migração, questões sanitárias, ambientais. Então, restreitar ali as relações não é apoiar exatamente o governo do Nicolás Maduro. Aliás, o que o Lula já tem dito e já tem colocado às claras essa estratégia da região? Ajudar a Venezuela, inclusive, para voltar para o cenário democrático, que é defendido no âmbito do Mercosul. Nós temos no Mercosul o Protocolo de Ushuaia, de 1999, que pede, que exige que os países sejam democráticos. Então, essa reaproximação não significa apoiar o governo de Nicolás Maduro. Mas, primeiro, defender os interesses do Brasil, porque sempre teremos questões de interdependência. Faremos fronteira hoje e sempre. E, além disso, tentar uma estratégia para ajudar o país. E, quando eu falo país, não é governo. A gente não pode se esquecer. Uma coisa é Venezuela enquanto país, sociedade. Outra coisa é o governo que está lá agora. Esse governo não é eterno. Então, a ideia de reaproximar é, inclusive, tentar mudanças que os demais países da região não estão conseguindo e não conseguiram nos últimos anos. Então, eu vejo como uma estratégia bastante importante. Eu acho que o Lula consegue ter um traquejo, uma facilidade já demonstrada nos outros mandatos para esse tipo de negociação. Países não são pessoas. É extremamente infantil você romper relações com o vizinho por diferenças ideológicas. Você rompe relações com pessoas, com o cara que trabalha com você, que é um machista, babaca. Enfim, te faz mal, você vai lá e rompe. Países não são amigos. Países têm relações comerciais, inclusive com ditaduras. Você não precisa necessariamente concordar com os atos de determinado governante para fazer negócios com o país. Mas veja aí os Estados Unidos, que pragmaticamente estão comprando o petróleo venezuelano. Estão liberando a exportação do petróleo venezuelano para a Europa, porque o bicho está pegando lá devido à guerra na Rússia. Então, um governo que se dizia não ideológico, que acusava o governo anterior de ter governado ideologicamente, foi o mais ideológico de todos. Furmento. Acho que a professora tem uma observação, porque eu vi que quando você comentava ela fez ali um sinal. Exatamente. Ao longo de todo esse século, os Estados Unidos se mantiveram como o principal parceiro comercial da Venezuela. Então, a despeito de toda a diferença entre Hugo Chávez e Nicolás Maduro em relação aos Estados Unidos, eles nunca deixaram de fazer comércio. Isso é importante. Então, eu concordo com vocês, quando a gente fala do governo anterior, que teve uma postura bastante infantil e eu vou além, até medíocre, né? Porque as relações internacionais, elas exigem que nós tenhamos objetivos estratégicos para o nosso país. E não é uma questão de, ah, eu concordo, eu discordo. Sobretudo com os países com os quais a gente faz fronteira. No caso, como o Brasil faz fronteira com grande parte, com a maioria dos países da América do Sul, é importante que o Brasil tenha relações profícuas, relações ativas, para cuidar dos seus interesses em relação às fronteiras e todos os temas de interdependência. Bom, a gente tem falado aqui dessas relações bilaterais entre Brasil e outras nações, mas o presidente Lula está indo à Argentina justamente para participar da sétima cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. O ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha participado das últimas cúpulas, o Brasil estava um pouco afastado deste bloco. Tem também a questão do Mercosul, que antes era um bloco que andava mais unido do que hoje em dia. E eu queria perguntar justamente sobre a importância destes blocos que reúnem diferentes países. A gente tem visto cada vez mais uma escolha da negociação país com país, dessas relações bilaterais, mas a gente vê uma busca desse novo governo de reforçar estes mecanismos, organismos que reúnem diferentes nações. A gente deve ver um fortalecimento do Mercosul e também desses outros blocos de países da América Latina a partir de agora e a importância disso. Com certeza. O governo Lula já sinalizou a importância dessas organizações regionais que lidam com diferentes questões, problemas, assuntos. Então, como eu já disse aqui, até a pauta democrática é bastante tratada por eles. Esses organismos, eles facilitam muito que nós tenhamos uma comunicação, um diálogo mais estreito, que as negociações sejam feitas a um custo mais baixo, porque elas promovem fóruns e reuniões para esse tipo de negociação. Agora, é importante lembrar, nesses últimos anos, que quando o Brasil se retirou dessas organizações, o que aconteceu? Outros países foram tomando esse espaço brasileiro. Então, é também errado assimilar que o Brasil se retira, não apoia os países da região e ninguém vai ocupar esse espaço. Pelo contrário, quando a gente desocupa, alguém vai ocupar. Então, no caso da CELAC, o que a gente percebe? O México acabou liderando essa organização regional. E no caso do Mercosul, quando o Brasil não intensifica ou desestimula o comércio, as relações, é mais uma forma da China se fazer presente na região. Lembrando que a China, hoje em dia, ela não apenas se faz presente em termos comerciais e econômicos, mas também começou a participar, por exemplo, das organizações regionais, se atendo também às questões, às dinâmicas, políticas, estratégicas da região. Então, por isso que é importante que o Brasil ocupe esse espaço, independente de questões políticas e ideológicas. Porque se a gente não ocupar, algum outro país, alguma outra potência, vai ocupar e vai ganhar nessas relações. Então, por isso que é tão importante o Brasil voltar para o cenário regional. Aliás, a Argentina é um dos alvos da China, esse mega projeto de infraestrutura, não é, professora? Exatamente. Então, a China já há bastante tempo vem desenvolvendo não só a Rota da Seda, que seria uma estratégia comercial de ligar os países, intensificar o comércio, mas, por exemplo, as próprias, os próprios megablocos regionais, que devem ligar aí todos os países do Pacífico, ou grande parte deles. Então, a Argentina acaba sendo, sim, um alvo interessante para a China, que já não é de hoje, já há bastante tempo, e quando a gente enfraquece o Mercosul, a China, como eu disse, já vai se fazendo mais presente. Daí a importância do Brasil, e veja que o Brasil, nessa reunião da semana que vem, não só vai tratar de questões econômicas. Então, um ponto importante é a negociação do gasoduto entre Brasil e Argentina, que é de interesse brasileiro. Além disso, cooperação científica e logística nas estações da Antártida. É um outro ponto que eles vão tratar. Então, nós temos uma dezena de assuntos que ficaram, enfim, à mercê de interesses de terceiros no último governo, e que o Brasil agora deve retomar o interesse e o protagonismo. Professor, a gente tem falado aqui da relação justamente entre Brasil e Argentina, também do fortalecimento do Mercosul, mas aproveito a participação da senhora aqui, justamente para a gente falar também de outras viagens previstas para o presidente Lula nos próximos meses. O presidente que deve ir também aos Estados Unidos no dia 10 de fevereiro, e também já tem aí programado uma viagem para a China em março. Antes disso, recebe as visitas aqui no Brasil de Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, e também existe a negociação para a vinda de Emmanuel Macron ainda em fevereiro. O Brasil tem se reaproximado aí de países que estavam um pouco afastados, existe muita questão do clima também em discussão neste momento, mas qual é o seu foco dessas conversas, principalmente, quando o presidente vai a dois dos principais parceiros comerciais logo na largada do mandato, tanto aos Estados Unidos quanto para a China? O que nós estamos percebendo é justamente o interesse do Brasil em retomar o que foi o Brasil no começo desse século. Então, um jogador global, um país que se relaciona bem não só na região com o seu protagonismo, mas também se relaciona muito bem com os países desenvolvidos, com os quais nós temos diversos interesses, interesses bastante pragmáticos nas áreas econômicas e comerciais. Em relação à visita à China, fica muito claro o interesse do Brasil em retomar uma relação bastante frutífera e apagando um pouco das dificuldades criadas no governo anterior em relação à China. Então, como o próprio Megali estava falando no início da reportagem, criamos aí cuídos que não são nada bons para o Brasil. Então, a visita à China agora deve o quê? Recobrar relações importantes com a China e também vislumbrando o comércio. A visita do Macron é importante porque nós não podemos esquecer do interesse no acordo Mercosul-União Europeia. Então, nós retomamos esse acordo, uma negociação que dura mais de 20 anos, nós retomamos isso em 2019, havia muito entusiasmo que esse acordo acontecesse entre a União Europeia e Mercosul, no entanto, quando houve um aumento vertiginoso do desmatamento da floresta amazônica, isso acendeu um alerta para os países europeus que exigem que nós sigamos o acordo de Paris. E, com isso, o acordo, mais uma vez, ficou estagnado. E houve, naquele momento, trocas também muito ruins para o Brasil, entre Brasil e a França, em relação à presidência da floresta. Então, os presidentes trocaram várias faíscas. Foi um momento muito difícil. Então, a visita do Macron deve recobrar os ânimos, as relações positivas entre Brasil e França, e, além disso, deve intensificar o retorno do acordo. Sobretudo, porque vejam bem como a nossa ministra atual do meio ambiente, a Marina, ela brilhou no Fórum de Davos nessa semana que se conclui hoje. Então, o que acontece? A pauta ambiental deve ser a grande bola da vez da política externa do governo Lula. Por quê? Porque é um grande apelo das relações internacionais atuais. Então, hoje em dia, o tema do meio ambiente, ele entra de maneira transversal nas diferentes pautas das relações internacionais. E o Brasil tem muito a contribuir, como contribuiu na Eco 92, quando o Brasil cediu a principal e a maior conferência internacional do meio ambiente, que já existiu. E o Brasil se tornou, naquele momento, um protagonista, um país que sediou aquela reunião e tem muito a contribuir para o mundo, quando ele não só abriga a maior floresta tropical, mas também biomas, como o Pantanal, que são biomas exclusivos ao Brasil. Então, o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua potência, pela sua biodiversidade, tem muito a contribuir na temática ambiental. E, com isso, o país conseguindo alinhar todos esses temas, comércio, um comércio europeu que já pede proteção, que já pede o real desenvolvimento sustentável, que já pede o respeito ao meio ambiente, o país conseguindo alinhar tudo isso, ele vai ganhar muito, o Brasil pode ganhar muito nas relações internacionais atuais. E, Jane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina, muitíssimo obrigado por ter acordado cedo, em pleno sábado, bom fim de semana para a senhora, até a próxima. Um abraço a todos, até a próxima.